Olá meus amigos e amigas aqui da TV Mais, queridos telespectadores, paz e alegria no seu coração. Quero convidá-lo novamente para meditarmos um pouquinho a mensagem de Jesus do Santo Evangelho do dia de hoje. Nós estamos no tempo da Páscoa, então todas as mensagens nos falam da alegria da vitória de Cristo ressuscitado. Evangelho de João capítulo 21 de 1 a 14. Então Jesus lhes disse, jogue a rede no lado direito da barca e vocês encontrarão peixe. Eles jogaram a rede e já não conseguiam puxá-la para fora por causa do grande número de peixes que pegaram. Então aquele discípulo disse a Pedro, é o Senhor, Jesus lhes disse, trago alguns peixes que vocês acabaram de pescar. Simão Pedro subiu então no barco e arrastou a rede para a praia, cheia de 153 peixes grandes. Diz, apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse a eles, venham comer. Todos sabiam que era Jesus ressuscitado. Palavra da salvação. Pois é, meus amigos, aqui está uma pequena narrativa de Cristo ressuscitado que encontra os apóstolos. Os apóstolos desanimados voltaram para o seu trabalho depois que Jesus morreu, desiludidos com o que tinha acontecido. Jesus aparece enquanto eles procuravam pescar e não conseguiam nada. Jesus da praia olha e diz a eles, lança a rede do lado direito. Eles lançaram e pegaram muitos peixes, já ficaram desconfiados. Quem é esse que está falando isso para nós? No coração eles começaram a sentir que era Jesus ressuscitado, mas não tinham ainda percebido direito. Então na praia eles tomam refeição com Jesus, assando aqueles peixes que eles tinham pego naquele momento, depois de uma noite toda frustrada, sem conseguir pescar aqueles peixes que era o ganha-pão deles. Então nós também, quantas vezes frustrados, não conseguimos nada. Ou naquele dia, ou na semana, ou no mês, ou no ano, ou na vida toda. Mas Jesus aparece e ele te chama para um novo recomeço. Recomeçar sem desânimo. Isto também é ressurreição. E hoje, meus queridos amigos e amigas, quero com muita alegria comunicar que nós teremos lá no Semforpe, em São Bernardo do Campo, às 18h30, iniciando às 18h30, a entrega do documento final do nosso Sino do Diocesano, que reuniu todas as lideranças da nossa Igreja Católica para programar a ação evangelizadora aqui no Grande ABC durante os próximos cinco anos. Foi maravilhoso, todo um ano de encontro envolvendo mais ou menos umas 30 mil pessoas que participam ativamente das nossas comunidades. E hoje, à noite, o resultado será entregue. Rezem por nós. É um momento bonito da nossa caminhada de fé e de esperança aqui no Grande ABC. Fique com Deus, que Ele abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.